Olha Deus, boa noite irmãos, passe já convosco, amém? Graças a Deus, vou tirar a máscara, peraí Quer um tira, põe, põe e tira né? Ah, eu tô muito feliz de estar aqui nessa noite, verdade Como o pastor Paulo falou, eu fiz parte da história dessa igreja, eu amo essa igreja, ver quanto Deus Tá dando crescimento, obrigado irmão, Deus abençoe, e Deus dando crescimento, significa que Deus tem grandes coisas Na vida de vocês, eu fico muito feliz por isso, muito mesmo, ver cada rostinho, de ver o quão grande é o Senhor, amém? Amém? Sem demora, olha, esse menino não consegue acreditar irmãos, porque eu vi ele bebezinho Ai Senhor, eu tô ficando velho, ai Jesus amado, mas sem perca de tempo, amém? Eu fui convidado pelo pastor a estar aqui, eu não sei onde eu anotei a pregação de hoje Porque eu sou muito, muito, muito organizado, viu irmãos? Eu vou achar, tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantar a música que... Que confirmou pra mim a palavra, que eu tava buscando o Senhor essa semana E Deus tava falando comigo, e eu cheguei aqui, eu vi que vocês cantaram essa canção A minha esposa até me cutucou ali, falou assim, tá vendo ela? Porque antes de eu pregar pras igrejas, eu prego pra minha esposa Irmão, se eu ver que a palavra tá pronta, eu chego nela e falo assim, irmão Senta aí, escuta, vê se eu tô falando bobagem Ela falou, foi o que Deus falou? Eu falei, foi o que Deus falou Ela falou assim, então prega Aí eu chego aqui e ouço vocês cantando Eu quero conhecer Jesus Falei, ah, é Deus, é Deus Vamos lá? Quero conhecer Jesus Você pode dizer isso de novo? Eu quero conhecer Jesus De novo, eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero... Opa! Vamos lá Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Você pode dizer isso ao Senhor? O meu amado é Milhares Milhares e milhares Yeshua 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 Ah 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 O meu amado O meu amado é O mais belo Entre milhares e milhares Eu te amo Senhor O meu amado Tu és o mais belo O desejado do meu coração Senhor tu és Entre milhares E milhares Meu amado É o mais O mais belo Tu és Milhares E milhares Eu quero Conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero te conhecer Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Oh Senhor Nós te queremos Nesta noite Nós te queremos Neste lugar Manifesta a sua glória Neste lugar Senhor Que todo ouvido Ouça Senhor As grandezas Do seu santo nome Abre os nossos olhos Para te ver Abre os nossos ouvidos Para te ouvir Abre os nossos corações Senhor Para sentir a tua presença Em meu mundo Senhor Tão turbulento Em meu mundo Tão Tão agitado Nós queremos Te conhecer Nós queremos Te conhecer Revela A tua presença Dentro de nós Manifesta a sua glória Neste lugar Senhor A tua palavra nos diz Que os sinais Seguiriam aos que creem Nós clamamos Senhor Que sejam manifestados Seus sinais Aqui nesta noite Porque nós cremos Em seu nome Que o enfermo Seja curado Que o cego veja Que o surdo Ouça As grandezas Do Senhor Que o desanimado Receba Fortalecimento Que o caído Que o abatido Senhor Seja fortalecido Em ti E que aquele Que está morto Ressuscite Para o poder Da tua glória Em nome de Jesus Esse é o nosso clamor Em nome de Jesus Manifeste o seu poder E a sua glória E te adoraremos Queremos te ver Queremos te conhecer Sempre Muito obrigado Pela tua presença Aleluia Aleluia Irmãos Valeu hein Obrigado mesmo E eu vou voltar A cantar A música de novo Qualquer hora Se quiserem ficar Se quiserem descer Fiquem à vontade Tá bom Irmãos O tema da minha mensagem Hoje é Vida eterna Eu não sou animador De plateia Tá Mas eu também Não sou pregador Então nós estamos aqui Para crescermos E desenvolvermos juntos A palavra de Deus Amém Então eu presto Que você me ajude Você vai me ajudar Amém Irmão Como introdução A essa mensagem Que eu quero falar Com vocês Nessa noite O Senhor me trouxe Ao coração Um versículo Muito conhecido Do povo de Deus Eu garanto Que você conhece Esse versículo De cor Esse versículo Ele é O resumo De tudo Que Deus Fez Desde quando Nós abrimos A Bíblia Em Gênesis 1 E disse No princípio Criou Deus Os céus E a terra O último dia Esse versículo Ele Contempla Todo o plano De Deus E eu conheço Pastor Paulo Eu aprendi Muita coisa Pastor Paulo Pastor Paulo Foi professor De escola Bíblica E eu sei Que vocês Conhecem Esse versículo De cor Quer ver? João 3 16 Diz Porque Deus Amou o mundo De uma Tal Maneira E legal Essa palavra Tal A gente não Costuma muito Usar No nosso Dia a dia Mas Tal Significa Como posso dizer? Não tem Não tem como explicar É como se Quando João Escrevesse esse versículo Ele quisesse falar assim Olha Deus amou o mundo De uma forma Que não consigo Explicar E quando Deus Amou Não os Crentes Não os Os santos Não Deus amou O mundo Deus amou O viciado A prostituta O problemático O homossexual O perdido O lindo O lindo e o feio O rico e o pobre O grande e o pequeno O velho e o novo Deus amou O mundo De uma tal maneira De uma forma Que ele João Não consegue Explicar Que Deus Enviou o seu filho Para que? Para descontar o mundo Para apontar os problemas E falar Você é assim Você é assado Não Enviou o mundo De uma tal maneira Enviou o seu filho Ao mundo Para que todo aquele Que nele Cresce Não Morresse Mas recebesse Do Cristo Do filho de Deus A vida Eterna Amém? Esse tem que ser O versículo Do nosso coração É a base Da nossa fé O que nós queremos? Nós queremos que Deus Enviou o seu filho Jesus Fua Ao mundo Para que a gente Pudesse crer nele E através dele Receber a vida eterna Amém? Quantos creem no Senhor Jesus Aí diz amém? Então isso significa Que você Recebeu A vida eterna Anderson Não, não, não Isso significa Que eu vou receber A vida eterna Não Isso significa Irmão Que a partir do momento Que você Recebeu Jesus Você parou De viver A morte Que você vivia Nesse mundo E você Recebeu A vida eterna E o que é A vida eterna? A vida eterna É o céu Onde nós Esperamos Né? Estar Ruas de ouro Né? De cristal O que é a vida eterna? Quantos querem Viver na vida eterna E diz amém Mas o que é a vida eterna? Irmão O que é essa vida? Ah Anderson A vida eterna é não morrer Estranho Estranho Porque todos nós Ou pelo menos A grande maioria Porque Eu creio Que eu vou fazer Parte da geração Que vai esperar Jesus chegar Mas muitos de nós Vamos morrer E será que significa Que nós não teremos A vida eterna? E Por causa disso Eu quero ler Alguns versículos Com você nessa noite E agora eu começo A minha mensagem Amém? Abra sua Bíblia comigo No livro de João Eu trouxe uma Bíblia Judaica aqui Irmãos Porque eu gostei Da tradução dela Para o que eu iria ministrar Tá bom? Então se tiver Umas palavras Meio Diferentes Só vai seguindo Aí na sua Bíblia João Eu quero ler No capítulo 17 De João João em Hebraico É Yoshanã Nome estranho Né? Yoshanã Nossa Conhece tanto João Né? João é mais Eu falo a verdade João é mais bonito Que Yoshanã Fala a verdade Yoshanã parece um nome Sei lá Meio de De outro mundo Abra sua Bíblia No livro de João Capítulo 17 Ó Antes de eu ler O capítulo 17 Eu vou narrar O que está acontecendo aqui Jesus Está nos seus Últimos Dias de vida E o que que Jesus Jesus Chama os discípulos E fala assim Ó Vou explicar Para vocês De uma forma clara Para vocês Entenderem Para que quando acontecer Vocês acreditem Que eu sou filho de Deus Tá O que que vai acontecer Jesus Olha o seguinte Eu vou morrer Eu vou ser entregue Na mão dos pecadores Eles vão me matar Mas não se preocupem Eu vou ressuscitar No terceiro dia E aí Eu vou pro Pai Eu vou pro Pai E eu preciso ir pro Pai Porque eu preciso ir lá Preparar lugar pra vocês Se eu não for O Pai não vai enviar O Consolador Que vai ficar do lado de vocês Que vai ensinar Todas as coisas Que vai fazer as obras Juntos com vocês Então eu preciso ir Vai acontecer E eu preciso que vocês Creiam que isso vai acontecer Porque vocês vão ver Tudo acontecer Vocês vão se perder Vão ficar com medo Vão achar que Talvez o que eu estou Tentando orientar vocês Como aconteceu com João Talvez Será que ele era mesmo Cristo Então eu preciso que vocês Escutem isso E aí Depois de Jesus explicar Todas essas coisas Até Eu achei interessante que Essa conversa de Jesus Com os discípulos Começa até com uma frase Que a gente cristão Conhece bem Não se turpe o vosso coração Cretes em Deus Cretes também em mim Cretes que na casa do meu Pai Há muitas moradas E eu preciso ir Preparar lugar pra vocês Não é? E Jesus começou A conversar com os discípulos Dessa forma E aí No capítulo 17 E o que está acontecendo Aqui no capítulo 17 Jesus Depois de orientar Os discípulos Ele vai orar E vamos ler João 17 Versículo 1 Depois de Jesus E Yeshua Ter falado essas coisas Olhou para o céu E disse Pai Chegou a hora Glorifica teu filho Para que teu filho Te glorifique Como lhe deste Autoridade Sobre todos os homens Para conceder Vida eterna A todos Que lhe deste E a vida eterna É esta Que te conheça O único Deus verdadeiro E a quem enviasse Yeshua O mexia Eu te glorifiquei Na terra Terminando a obra Que me deste Para fazer Agora Pai Glorifica-me Junto a ti Com a mesma glória Que tive contigo Antes De o mundo Existir Para aqui Ok Mas vamos continuar Tá irmão Jesus Terminou de orientar Os discípulos Jesus começa a orar E Jesus começa a falar assim Olha Pai Tudo que o Senhor Deu para eu fazer Eu fiz Chegou o momento Está consumado Aquilo que eu vim Aquilo que eu vim Para fazer Eu fiz Eu orientei Eles Eu os Doutrinei Na tua palavra Aqueles que o Senhor Me deste Eu os guardei E os ensinei Aqueles que o Senhor Enviou para mim Para receber a vida eterna Eu lhes dei A vida eterna Só que Jesus Para no meio Da oração E eu acredito Que Jesus Nesse momento Não estava falando Com Deus Porque Deus Sabe O que era a vida eterna Parece que Jesus Nesse momento Ele para E começa a explicar No meio da oração Para os discípulos Ele está orando E falando assim Pai Aquele que o Senhor Me desse Eu os guardei Eu dei a vida Para eles E a vida eterna É essa Que conheçam A ti O único Deus verdadeiro E a Jesus A quem o Senhor Enviaste Quando eu Essa ministração Começou a nascer No meu coração Porque eu e a minha esposa Estamos passando por um processo Né amor De transformação Que Deus Está trazendo sobre nós E eu glorifico A Deus por isso Mas o que me abriu os olhos É que Jesus Não Não estava falando De Uma vida eterna Que Media-se em questão De lugar De território De local Jesus não estava falando De uma vida eterna Que ia acontecer Lá em um outro reino Vindouro Em um lugar Celestial Suplendo Diferente E algo Jubiloso Maravilhoso Que nós tivéssemos Que esperar acontecer Não Jesus fala assim A vida eterna É Conhecer A Deus E Conhecer a Jesus A quem Deus Enviou E nós Quanto igreja Moderna Uma igreja Que foi Impactada Pela idade média Pelos Tempos Modernos Nós começamos A vivenciar Um Deus Futurista Um Deus Como Deus falou Para mim Essa semana Um Deus Que Prometeu Entende Então Deus Sei lá Nos prometeu Cura E nós Vivemos Com o nosso Corpo Enfermo Mas a gente Acredita Que um dia Deus vai Manifestar A cura Ai eu vou Sai daqui Porque eu vou Derrubar as Televisão Eu me conheço A gente Recebeu Uma promessa De salvação Né Se Credes Verás a glória De Deus Será salvo Tu e a tua Casa Mas nós Estamos vendo Os nossos Parentes Caminhando Rumo ao inferno Não sei se você tem Mas eu tenho Na minha família Pessoas que as vezes Você bate o olho E você fala assim Meu Deus Como que esse daí Vai ter que ser convertido Só se morrer E nascer de novo Porque parece Está tão difícil O negócio Parece que Tem que colocar De molho No óleo ungido Sabe Não sei se você Tem gente assim Que você bate o olho E você fala Deus Se daí Quando se converter Vai ser milagre E nós Passamos a viver Uma vida Cristã Futurista Do Deus Que fará Do Deus Que um dia Disse A gente espera Que em um momento Num dia Ele levante Da cama dele E fale assim Ah eu lembro Que um dia Eu falei Com a irmã ali Olha eu tenho Que fazer alguma coisa Na vida dela E as vezes Nós passamos A nossa vida Passa ano Nós estamos agora No começo de 2022 E tem coisa Que você Buscou em 2021 E 2020 E 2019 E 18 E 17 E 16 E você fala assim Não mas agora 2022 Agora Porque agora Porque uma hora Vai acontecer Porque Deus Para nós Se tornou uma coisa Entre dois momentos Pelo amor de Deus Escute o que eu estou falando Para você Caminhar comigo Dois momentos Qual? O momento do passado Quando Deus falou Deus prometeu Deus Se manifestou Não sei se você Já teve aquele dia Que você falou assim Ai mas na minha época A gente cantava uns corinhos Um negócio Na minha época A gente se reunia E o Que na sua época Era bom Hoje o negócio Não está Na sua época Na sua época Era hoje Então o Deus do passado O Deus Que os israelitas Conhecem muito Porque eles sempre Lembram de Deus Do Deus Que fez O Deus Que nos deu Maná Naquela época Do Egito O Deus Que era O Deus De Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó O Deus Que abriu o mar O Deus Que Quem? O Deus do passado Ou então Nós vemos Deus Do Deus Do futuro O Deus Que Um dia Vai fazer Um dia Não Porque Deus prometeu Uma hora Uma hora Vai Uma hora Ah uma hora Ah Não foi hoje Mas amanhã E não tem problema Nenhum Nós Vemos os feitos Do Senhor E não tem maneira Nenhuma De nós Acreditarmos No que Deus Fará O problema É que a nossa Vida está passando E nós não estamos Vivendo a vida Eterna Do Hoje Hoje Deus não quer Se revelar Para você Amanhã E Deus Não se revelou Ontem Deus quer Que você O conheça Hoje A vida Eterna É essa Que te conheça O único Deus verdadeiro E a Jesus É quem Enviaste E aí Nós acreditamos Que um dia Vai haver Uma manifestação E Deus Vai nos levantar E a gente Vai mudar A história Da Vila Helena Falo isso Porque vocês Estão aqui Na Vila Helena E E essa igreja Tem tudo Para ser Um maior Sinal Do Senhor Olha o que Deus Já está fazendo No meio De vocês Contudo Deus quer ser Sinal Na Vila Helena Hoje Agora Deus quer Curar Agora Deus quer Fazer Agora Eu estava Eu e a minha esposa Conversando Né Agora Essa semana E Deus Começou a nos Cobrar E fazer Consagrações E buscar Porque a palavra De Deus Diz assim Esses sinais Seguirão Os que creem E Alguém Alguém Que já leu Todo o livro De atos Livro de atos Maravilhoso Livro de atos Né irmão Irmãos Eu estou lendo Livro de atos Iniciei Terminei E leu Todo o livro De atos Agora Irmão Eu devo ter Uns 20 e poucos Anos de convertido 25 26 Né amor Terminei De ler Todo o livro De atos Agora E o livro De atos Me deu Um sacode Pastor Um Deus me pegou Assim no livro De atos Irmão Do céu Irmão Do céu Deus me pegou No livro de atos Porque A bíblia fala assim Que Deus fazia os milagres No meio da igreja Para que os ímpios Pudessem ver Os gentios Pudessem ver E aí eles começavam A acreditar Que Deus estava ali E que era Deus Que estava fazendo Só que nós somos Uma igreja Que não está tomando Posse De que os milagres Seguirão Os que creem Eu comecei A ser impactado Por esse evangelho O evangelho Que eu vivi Era um evangelho Que o mundo Me anunciava Que nós estávamos Em uma pandemia E eu tinha medo De ir para a igreja Porque o irmão Tossiu Irmão Eu tinha isso Irmão Aí depois Terminava o culto a paz O Senhor Irmão O Senhor Ouja ele Com álcool 70 Você fica com medo De pegar Mas os sinais Seguirão os que creem Os sinais Seguirão os que creem De quem Deus Precisa Quem Deus ainda Vai levantar Se o Messias Já veio Não podemos Esperar um segundo Messias Querido Jesus não virá Outra vez E pelo amor De Deus Não deixe Para viver O reino De Deus Na sua vida Depois que você morrer Fechar os seus olhos Aqui E abrir No 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 Não Não Isso aqui Quer ver? Eu vou provar Para você Vamos para a Bíblia Abra a sua Bíblia Comigo aí No mesmo Capítulo de João No mesmo livro De João Agora eu quero ler O capítulo 6 João 6 João 6 Quer achar Diz amém Não? Tudo bem A gente espera Amém? Amém? Todo mundo achou? Amém João 6 Nós vamos ler A partir do versículo 34 É Jesus falando aqui Irmão Eu tenho muito respeito Muito respeito mesmo Por Paulo Eu tenho muito respeito Por Moisés Eu tenho muito respeito Pelos profetas Que escreveram Mas penso eu Que a gente Quando A Bíblia fala assim Ó Deus diz Ou Jesus diz A sua atenção A sua atenção Deve ser maior Do que a prestada Por Paulo Por Moisés Porque Aqui nós não estamos falando Simplesmente de algo Que foi revelado Nós estamos falando Daquele que é a revelação É ele nos explicando O que está acontecendo E aqui João capítulo 6 Eu vou ler no versículo 34 É Jesus falando Vamos começar aqui Primeiro No 34 Primeiro vamos falar O que falaram para Jesus E eles lhe disseram Senhor Deem-nos Sempre esse pão Jesus estava falando Do pão da vida Que ele ia dar O pão E aquele que comesse Desse pão Jamais sentiria fome Mas Jesus estava falando Do pão da vida Que era ele Mas as pessoas Que estavam ouvindo Ele não estava entendendo Estava visualizando Um Um pão futuro Uma coisa que Jesus Iria fazer Mas o pão Já estava diante deles Beleza? Amém? Todo mundo entendeu? Vamos lá Eles lhe disseram Senhor Deem-nos sempre Esse pão E Yeshua respondeu Eu sou o pão Que é vida Quem vier a mim Nunca terá fome E quem confiar em mim Nunca terá sede Eu lhes disse Que me virem Não Eu lhes disse Que me viram Mas ainda Não confiam Quem o Pai Me dá Virá a mim E quem vier a mim Com certeza Não rejeitarei Não rejeitarei Porque desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade Daquele que me enviou E esta é a vontade E esta é a vontade De quem me enviou Que eu não perca Nenhum dos que ele me deu Mas o ressuscite No último dia Sim Esta é a vontade Do meu Pai Quem vir o filho E confiar nele Tem vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Com isso Os moradores De Judá Começaram a se queixar Contra ele Porque disse Eu sou o pão Que desceu do céu Eles disseram Este não é Yeshua Bem Yosef Que é Este não é o filho De José Conhecemos seu pai E sua mãe Como ele pode dizer agora Desci do céu Respondeu Jesus Parem de resmungar Entre si Ninguém pode vir a mim A menos que o Pai Que me enviou O traga E eu o ressuscitarei No último dia Está escrito Nos profetas Todos serão ensinados Pelo Senhor Por Adonai Quem ouve o Pai E aprende dele Vem a mim Não que alguém Tenha visto o Pai Exceto Aquele que É Deus Aquele que é Deus Viu o Pai Sim Eu lhes digo Quem confia Possui a vida Eterna Eu sou o pão Que é vida Seus pais Comeram maná Do deserto E morreram O pão Que desce do céu É tamanho Que uma pessoa Pode comer dele E não morrer Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém Comer desse pão Viverá para sempre Além disso O pão que eu dou É a minha carne E eu darei Pela vida Ok Vou traduzir Essa passagem Para nós Jesus começou a falar Do seu sofrimento Seu corpo Falando que ele Era o pão E os seus Seguidores Daquela época Eles começaram a falar Tá É o pão Que a gente vai comer Então Dá-nos o pão E Jesus fala Não Peraí Eu sou o pão E quem me recebe Vai receber Vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Essa passagem Me chamou muita atenção Porque Jesus Dividiu Separou Vida eterna De ressurreição Do último dia Quem me recebe Recebe a vida eterna E por ter dentro dele A vida eterna No último dia Eu vou ressuscitá-lo Vida eterna Segundo o entendimento De Jesus Não era algo Posterior A ressurreição Do último dia Não Para Jesus Quem recebia ele Já recebia Dentro dele mesmo A vida eterna E aí Recebia o direito De ser ressuscitado No último dia E aí nós Como igreja Moderna Uma igreja Que estuda Entendemos Que a vida eterna Era algo Que só vai acontecer Depois que Eu viver Tudo que eu tenho Que viver aqui Depois que Eu gerar Os meus filhos Trabalhar Me aposentar Fazer as viagens Que Deus colocou No meu coração Para fazer Todo ano E aí Vai chegar um dia Que Alguma coisa Vai abater Esse meu corpo físico E eu vou Dormir no Senhor E aí O Senhor Vai Depois de Todos os dias Estarem consumados Ressuscitar Os mortos E aí Dar novos corpos E aqueles Que Foram consideradas Pessoas Joinhas Vão viver Para sempre Com o Senhor E a gente Acredita Que isso Seja a vida Eterna Eu Comecei a ler A Bíblia Fala para você Realmente A Bíblia A Bíblia É sensacional E eu Peguei Uma Uma coisa Aconteceu Que eu achei Interessante João No livro De Mateus Ele começa A falar Assim Arrependei-vos Porque É chegado O reino Dos céus O reino Dos céus Está vindo Arrependam-se E aí João Fez seus discípulos Batizou Muitas pessoas Com água E a Bíblia Vai falar Assim No capítulo 4 De Mateus Que Quando João Batista Foi preso Jesus Ele Desce A região De Naftali Para que se cumpra Aquilo que foi dito Pelo profeta Isaías Terra de Zebulon Terra de Naftali Caminho do Mar De Jordão O povo Que havia em trevas Viu grande luz E os que estavam Na sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz E aí Assim E Jesus Começou A pregar Agora sim Arrependam-se Porque o reino Dos céus Está no meio De vós Para João O reino Dos céus Viria Mas quando João Parou de pregar E Jesus Começa a pregar O reino Dos céus Não viria O reino Dos céus Já estava Já Estava Ali Nós temos Mas uma coisa Me chamou Também Muita atenção Na palavra De Deus É Jesus Falando Jesus Num determinado Momento Ele chegou Numa Paragoga E foi E foi E foi Dado Para ele O rolo Do profeta Isaías E ele Leu E quando Ele leu Ele Terminou de ler E falou assim Para as pessoas Que estavam Ali Presente Hoje Se cumpriu isso E o que que ele leu? Vocês lembram o que que ele leu? Lembra? O que que ele leu? O que que Jesus leu? Lembra? Porque o Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para Exatamente Olha que interessante Isso era uma leitura Do profeta Isaías E Jesus falou assim Olha Hoje se cumpriu isso Que aconteceu no meio de vós E o que que a Bíblia fala? O que que o profeta Isaías Falando? Olha Jesus fez Tudo o que fez Porque o Espírito Santo Estava sobre ele Jesus não usou O poder dele Divino Anderson Está falando que Jesus Não era Deus? Não Não foi isso que eu disse Jesus É Deus Ok Mas no livro de Felipenses Vai falar assim Que ele sendo Deus Ele não quis se apegar A condição de Deus Não Pelo contrário Ele se esvaziou Da condição dele De Deus E ele assumiu Forma de ser humano De servo normal Ele se humilhou A ponto de subir Na cruz E porque ele fez isso Deus o ressuscitou E lhe deu o nome Que está acima de todo nome Todo mundo já leu Essa passagem Em Felipense Então Jesus Quando ele fez o mundo Ele não veio Como Deus Ele não veio Com o poder Dele de Deus Ele se esvaziou Do poder dele De Deus Mas ele fez coisas Que o pessoal Daquela época Falaria assim Nossa Mas isso daí É É impossível De acontecer É Deus Que está no meio De nós Por que Que Jesus fez? Porque o Espírito Do Senhor Estava Sobre ele E esse Espírito Do Senhor Que estava Sobre ele Não foi embora Não foi embora Nessa Nessa história Que eu estou Narrando para vocês Jesus fala isso Eu vou subir ao Pai E eu vou Clamar ao Pai Que ele envia O Consolador Para vocês E o Consolador Vai explicar Para vocês Sobre mim Sobre quem eu sou Ele vai testemunhar Sobre mim E sabe o que a Bíblia Ainda fala? Que o Espírito Santo Ele entra Eu acho esse versículo Lindo querido Ele entra Dentro de Deus E ele vê Tudo que está Dentro de Deus E ele nos revela Por que? Para que dentro de nós Gere a vida eterna Porque vida eterna É conhecer A Deus E a Jesus A quem ele enviou Irmãos Queridos Às vezes Nós perdemos Mais tempo Com o Big Perdemos mais tempo Com novela Com internet Do que buscando A glória E a manifestação Poderosa Do nosso Deus Deixa eu fazer Uma conta rápida 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 20, 22, 24 25 Só que Nesse templo Nós estamos Em 25 pessoas 12 pessoas Que Jesus levantou Cheios do Espírito Santo Trouxe para nós Um evangelho Que está durando Há 2.022 anos 12 pessoas Cheias do Espírito Santo Liberaram uma palavra Que Até hoje Você Está sentado aí Acreditando nessa palavra Ninguém aqui viu Jesus Ninguém aqui viu Um anjo de Deus Você acreditou Nas palavras De 12 pessoas Cheias do Espírito Santo 12 pessoas Modificaram o mundo O que essas 25 pessoas Cheias do Espírito Santo Pode fazer Nessa Vila Helena Pode fazer Nessa Sorocaba Não é para ontem Não é para amanhã É agora Jesus é Olha que interessante Jesus é Hoje Como ele é ontem E como ele é amanhã Só que Nós nos acostumamos Com uma vida Que é Não tem Com o pessoal do mundo Temos uma vida comum Qual a vida normal? Eu vou falar aqui Alguns sonhos E eu tenho certeza Que um deles Você já teve O que que é? Nós Estudamos Aí a gente Fala assim Eu quero estudar Para ter um emprego bom Se você não Não teve um pai Que falou isso Para você um dia Estuda menino Para ter um emprego bom Mas Você estuda Para ter um emprego bom Aí Você vai crescendo Aí você consegue Um emprego bom Você fala assim Agora eu preciso Me dedicar Para conseguir dinheiro Para casar Porque todos nós Não queremos morrer sozinhos Não é verdade? Então Você acha aquela pessoa Linda Que vai estar do seu lado Para sempre Aí você casa Você precisou de dinheiro Para casar Aí Um ano Dois anos Nós foi três Né amor? Três anos Juntos Nasceu o primeiro Aí você fica três anos Aí você fala assim Ah O povo já começa a falar assim Viu? Tá na hora, hein? Tá Chegou o momento Aí você fala assim Ah, não sei Tá E aí Vem os filhos Aí Você começa a trabalhar Um pouco mais Porque filho Não é barato Né irmão? Filho não é barato Eu tenho dois E tem gente que está Profetizando para mim O terceiro Pastor Nós estamos amarrando No nome de Jesus Filho não é fácil Aí você Estuda Você trabalha Tudo para ter um filho Para cuidar do seu filho Aí Seus filhos vão crescendo Você vai vendo Eu já estou Tendo Vai fazer dez anos Meu filho está mocinho Está até bonitinho Olha Ele está indo em outra igreja Sem o papai Olha que coisa estranha Eles vão crescendo E daqui a pouco Os filhos casam Namoram E vão Curtir a vida deles E aí você fala assim Ah Já criei meus filhos Agora Eu vou me divertir Aí você Junta dinheiro Junta dinheiro Junta dinheiro E viaja Vai para a praia Vai para o norte Vai para o sul Vai para o oeste Para o leste Alguns Com um pouco mais de coragem Sobem no avião Descem do avião Pega ônibus Não é? Não é assim? E aí A vida vai passando Você fala assim Ah Já estou cansado de trabalhar Então agora Eu vou descansar Vou me aposentar Procure energia Em excesso da vida Se aposenta E Aguardo Para quando Jesus te chamar Tem gente Viva Que já morreu Está andando por aí Já não acredita Não pode fazer mais nada O que nos difere? Isso é o plano do mundo O que nos difere deles? Se Tudo o que a gente fez Todo o evangelho Que foi pregado para nós Toda pessoa Que um dia subiu Nesse altar Toda pessoa Toda pessoa que um dia Abriu a palavra do Senhor Pregou para você Você chorou Você riu Você se humilhou Você saiu daqui Fortalecido Você saiu daqui Completo Se tudo isso Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Se Cristo Não for tudo em nós Como disse o apóstolo Paulo Tudo em nós Por que estamos aqui? Por que gravamos? Por que lemos a Bíblia? Por que? Por que? Você consegue entender A igreja na verdade A igreja na verdade A que roubou O corpo dele Irmão Por que que essa mentira Não deu Não deu Não foi para frente Porque você sabe que mentira É uma beleza Mentira Mentira Você disse Num lugar Que tem mais de duas pessoas Todo mundo sabe Já era É sempre assim Vou te contar uma coisa Para orar Para orar E aí todo mundo Fica sabendo Para orar Por que que essa mentira Não foi para frente? Porque esses discípulos Que foram acusados De Roubar o corpo Eles chegaram a ponto De morrer Dizendo que Jesus Ressuscitou Ninguém morre Por uma mentira Ninguém morre Por algo Que não tem valor A Bíblia vai falar Pode ser Que por um justo Alguém Se atreva a morrer Pode ser Que pelo seu filho A senhora Se atreva a morrer Pode ser amor Que pelos nossos filhos A gente bota o olho E fala assim Não Por eles eu morra Mas Jesus fez diferente Jesus não morreu Por pessoas Que ele amava Por pessoas Que ele achava justas Jesus morreu Por um mundo Pecaminoso Por pessoas Que não tinham crédito Não tinham valor nenhum E teve pessoas Que morreram Dizendo essa mensagem E aí a gente vive Essa palavra Não ria Porque a minha Bíblia Está sem capa Não Tem pessoas Tem pessoas Que começam A relativizar Essa palavra Tem pessoas Que começam a relativizar Quer ver? Quantos aqui Já falaram assim Ai Estou passando Por uma prova Uma tribulação Ai tribulação Eu já disse isso Muitas vezes Tribulação A tribulação Que a Bíblia fala Que os homens de Deus Passaram Irmão do céu Eu duvido Que alguém aqui Um dia já passou Duvido 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 Eu Existia umas músicas Antigas Né Vera A Vera A Vera está ali rindo Mas eu e a Vera Somos antigos Nós conhecemos As músicas antigas Que fala Paulo e Silas na prisão Lembra Vera? Paulo e Silas na prisão Como que é? Eles não tinham esquecido O valor Ou Jesus Eles abrem o inário Da vitória Cantam hinos ao Senhor Eu sou dessa época E a gente canta De uma maneira tão legal Eu fui ler no livro De Atos Sobre como foi Paulo e Silas na prisão Mão do céu Sentaram o sarrafo Neles Irmão Mas bateram Nos bichos E ainda quando bateram Falaram assim Coloca eles na cadeia E fica Grupos de quatro soldados E vendo se eles Não vão fazer E aí o que eles fazem? Senta a noite lá E canta Irmão Canta Quando você tem Uma dificuldade dessa Quando não tem comida Na sua casa Você canta? Você canta Irmão? Essa é a nossa prova Essas são as nossas Tribulações E parece que nós Não levamos a sério O que está aqui Irmão Tem gente que morreu Por isso aqui Para que você Pudesse Tivesse a oportunidade De receber Vida eterna Vida eterna Esse nosso culto Devia ser uma celebração Máxima Irmão Como a gente Cantava antigamente Também Não sei se a igreja Subiu Você é dessa época Vera Você para de ir Não sei se a igreja Subiu O céu Desceu Você lembra Essa música? Irmão Porque nós vivemos Vida Eterna Eterna O céu É aberto Para você E tem uma mensagem Que Jesus falou Para os discípulos Que eu estou orando Porque eu quero viver Isso na minha vida Jesus falou assim Para eles Vocês creem Por causa disso? Eu digo a vocês Que vocês ainda verão Os céus abertos E anjos subindo E descendo Sobre o filho do homem Você consegue imaginar Que você Cristão É o pequeno Cristo De Jesus Nos nossos dias? Você consegue entender Que sobre você Foi dado A chave Da porta Do inferno? Você consegue entender Que o inferno Não prevalece Contra você Que há Um espírito Um espírito Dentro de você Eu travei Não falei em línguas não Travei mesmo Há um espírito Dentro de você Que consegue Se você buscar Se você procurar Conhecer Modificar Toda A sua história Ah Anderson Isso é para os jovens Não irmão Isso é para você Não Isso é para o pastor Não Não é não Eu gosto de uma frase Da Anívia Soares Que ela fala assim Diante de Deus Não existe Elite espiritual Não tem essa Ah mas o fulano É ministro de louvor O Bertano é diácono Então eles vão na frente Não tem Não tem Diante de Deus Tudo nós é filho Não tem É com você Ah Anderson Mas eu me converti ontem É você Ah meu Estou me convertendo agora É você É você Vou encerrar com uma passagem que Vou encerrar Tá irmão Estou encerrando Abra sua Bíblia comigo Filipenses capítulo 3 Tá colocando aqui Não? Você vai colocar irmão? Vou ler aqui para você Filipenses capítulo 3 Vamos ler aqui comigo Leia aqui comigo Para nós não perdermos tempo Filipenses capítulo 3 Por fim meus irmãos Alegrem-se no Senhor Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas E o faço para protegê-los Cuidado com os cães Aqueles que praticam o mal Os mutiladores Que exigem a circuncisão Nós vamos até o 8 Pois nós que adoramos Por meio do Espírito de Deus Somos os verdadeiros Circuncidados Alegremos-nos No que Cristo Jesus fez por nós Não colocamos nenhuma confiança Nos esforços humanos Ainda que se outros pensam ter motivos Para confiar nos próprios esforços Eu teria ainda mais Peraí ó Segura aí Pode passar para o próximo Paulo está orientando a igreja em Filipo Aí Paulo estava Porque estava O que que aconteceu? A igreja foi instituída E começou a chegar a gente lá Querendo transformar os cristãos Em uns cristãos judeus Começou a colocar umas regras Que Paulo Depois de conversar com a igreja de Jerusalém Entendia que não era necessário Ok? E aí Paulo começa a falar assim Ó Eu Eu posso dizer para vocês Paulo falando Eu posso dizer para vocês Que Que eu sou fiel A origem do judaísmo Assim Eu tinha tudo Para ser exemplar Na questão do judaísmo Paulo começa a dizer assim Ó Fui circuncidado Com oito dias de vida Sou israelita de nascimento Da tribo de Benjamin Um verdadeiro hebreu Era membro dos fariseus Extremamente obediente A lei judaica Próximo mais um Era tão zeloso Que perseguia a igreja E quanto A justiça Cumpria a lei Com todo rigor Pensava que essas coisas Eram valiosas Mas agora As tenho considerado Insignificantes Por causa de Cristo Mais um Oi Sim Todas as outras coisas São insignificantes Comparado Ao ganho Inestimável De conhecer A Jesus Cristo Meu Senhor Por causa dele Deixei de lado Todas as coisas E as considero Menos que lixo Afim de poder Ganhar a Cristo Por causa Do meu desejo De conhecer A Cristo Eu deixei de lado Todas as coisas Para conseguir Conhecê-lo Somos assim? Você abriu mão De todas as coisas? Será que Conhecer ao Senhor Tem Melhor O que está motivando O seu coração? As bênçãos? O que Deus pode fazer? Para o mesmo apóstolo Ele falou assim Quão profundas riquezas É o saber E o conhecer De Deus Quão insondáveis São seus caminhos E seus juízes É muito profundo É maior É maior Ah Anderson Mas eu estou sofrendo Tanto Estou sofrendo Tanto O mesmo apóstolo Falou assim Olha Posso dizer para vocês Que Nada Nenhum sofrimento Que eu estou passando Nessa vida Se compara A glória Que me há De ser Revelada Em Cristo Jesus Eu estou descobrindo Um desejo De amar mais O Senhor De ter mais O Senhor Porque eu entendi Que a vida eterna Está aqui Feche os seus olhos Se você ama O Senhor De verdade Busca o Senhor Nessa hora Oséias vai falar Assim Prossegui Em conhecer O Senhor Conheça E prossiga Em conhecer Ao Senhor Te amamos Senhor Queremos Te conhecer Revela-te A nós Senhor Revela-te A nós No oculto Do nosso quarto Na rua Enquanto Estamos lavando A louça Enquanto Estamos fazendo Comida Enquanto Estamos Caminhando Revela-te A nós Revela-te A nós Revela-te A tua glória Revela-te A tua presença Revela-te A tua vida Dentro de nós Eu oro Senhor Para que os meus Irmãos Junto comigo Sejam despertados Para a glória Que há de ser Revelada Para a glória Que há de ser Revelada Senhor Que essa igreja Seja sacudida Eu sei Que o que eu estou Plantando aqui Nessa noite Senhor É uma semente Do que o Senhor Fará Nessa igreja Eu quero te agradecer Por esse privilégio Eu quero te agradecer Pela vida do pastor Paulo Eu quero te agradecer Por cada irmão Meu aqui Nessa noite Que eles sejam Senhor Esse sinal Da manifestação Do seu poder Que eles sejam Que eles vivam Essa realidade Da manifestação Da tua glória Da manifestação Da tua presença Senhor Que cada irmão Meu aqui Senhor Seja esse rio Ajorrar Para a vida Eterna Como diz A tua palavra Que as pessoas Que as pessoas Que tenham contato Com esses nossos irmãos A Deus Sejam Restauradas Pelo poder Do Espírito Santo Que flui através Da vida deles Essa é a minha oração Eu entrego Cada vida Em suas mãos Que eles possam Viver ainda hoje A vida eterna A vida de Cristo Jesus Essa é a minha oração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos lá Eu quero conhecer Meu orgulho Vai lá Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardim em mim Se eu vender Tudo que tenho Em troca do amor Eu falharia Eu falharia Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero conhecer Jesus Eu te quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Oh Eu quero Eu quero conhecer Jesus Amado Meu amado É o mais belo É o mais belo Milhares E milhares Meu amado É o mais belo É o mais belo Tu és Senhor E milhares E milhares Tu és o mais belo Tu és o mais belo Jesus 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 Ah 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 Jesus Ah 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 Jesus Aleluia Ah 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 Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares E milhares Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares Só as vozes, só as vozes Só as vozes Só as vozes De milhares E milhares E milhares Meu amado Tu és o mais belo entre milhares e milhares Meu amado, tu és o mais belo entre milhares e milhares Aleluia, 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 aleluia Louvado seja seu nome, Senhor Aleluia, aleluia Atraia-nos, Senhor, ao seu amor Atraia-nos a tua glória Atraia-nos a sua presença Faça-nos apaixonados pelo seu nome Apaixonados pela tua obra Apaixonados, Senhor, pelo seu trabalho Pelo seu ministério Queremos viver para ti Queremos viver para ti Para o louvor da tua glória Até que o mundo declare Ora vem, Senhor Ora vem, ora vem Até que o mundo olhe para os altos e diga Bendita é o que vem Bendita é o que vem Em nome do Senhor Bendita é o que vem Bendita é o que vem Aleluia, aleluia Aleluia Bendita é o que vem Bendita é o que vem